TACINHA! Tudo bem? Animada? Tô muito! Oi! Tudo bem? Vamos lá ver? Gente, eu tô vivendo uma fase muito gostosa, que na verdade é a realitação de um sonho, que é fazer a minha primeira casa. É muita emoção envolvida, porque eu quero que fique a minha cara. A minha cara e do Arthur mesmo. E pra isso eu me relacionei com pessoas que entendessem o nosso estilo e que representassem aquilo mesmo que a gente quer. Uma das pessoas foi com o escritório Pavanelli Guimarães, de arquitetura, que são ótimos arquitetos e que tem tudo a ver com o nosso projeto. E nas pesquisas de marcas eu encontrei a Porto Belo, que tem uma gama incrível de produtos, qualidade excelente, que sempre tava nas minhas pesquisas, quando eu procurei algum revestimento pra minha casa. E tá sendo um projeto bem desafiador pro nosso escritório, porque além da gente ter que pensar muito em estética, de ficar um projeto super legal, a gente tem que pensar também muito em funcionalidade. Na Porto Belo a gente tem muita opção de revestimento pra área interna, pra área externa, realmente pro ambiente que a gente precisa. E a gente fez várias reuniões antes falando assim, gente, isso a gente vai procurar em tal lugar, em tal lugar. E não teve dúvida, foi um ânimo a escolha na Porto Belo. Isso. É, eu mostrava alguma referência e falava, ah, eu amo isso. Aí ele falava, é Porto Belo. Eu amo aquilo, é Porto Belo. Põe a mão pra você ver que ele é acetinado. Mas olha aqui, ó. Tipo, é a mesma. Só que mais clara e a vestura é outra. Tá, agora põe a... Vamos colocar o revestimento pra gente ver... Ah, ele dá esse contraste. E essa aqui é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que um vai ser, tipo, ó, da piscina. Entendi. E é o mesmo ambiente. Esse aqui é o chão e esse aqui é a piscina. Eu gosto. A maior intervenção da casa foi a área externa, né? Além da gente criar, porque era um espaço que quase, não existia quase nada. A gente tinha ali uma piscina com um revestimento que não agradava a ninguém. E a maior intervenção foi ali. E assim, vai ficar incrível. Vai ficar incrível. Expectativas mil pra ver esse projeto realizado. Eu tô muito, muito feliz que a Porto Belo faz parte desse sonho. Pra umas, então é o mesmo espaço! 不會 tenha HyperContro. Compação! El Camino Regional Do jares no cool pra aqui. Até a próxima! Veja logo! Legenda Adriana Zanotto